de Nova Serrana, realiza nesta noite a solenidade para a entrega da medalha Maria Zelie Diniz da Fonseca, instituída pela Resolução 109 de 2013 em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Maria Zelie foi uma mulher que muito fez por Nova Serrana. Natural de Itapecerica, mudou-se para este município em 1941. Ao se casar com o senhor Fausto Pinto da Fonseca. Dona Zelie foi uma mulher de muita fé e também muito atuante na comunidade. Juntamente com seu esposo, contribuiu significativamente com o progresso da cidade. Ela faleceu em abril de 2007, mas deixou grandes exemplos. A medalha que esta casa concede hoje às homenageadas recebe o nome Maria Zelie da Fonseca, justamente em razão de tudo o que ela fez por Nova Serrana. Serão 13 mulheres contempladas nesta noite, mas a homenagem se estende a todas as mulheres que lutam e se superam a cada momento. Certamente, a missão da Câmara Municipal é trabalhar incansavelmente para que futuramente haja mais políticas voltadas para proteção e incentivo às mulheres de todo o nosso país e do nosso município. Esperamos que esta cerimônia seja de congratulações, mas que seja também o despertar dos pensamentos para outras ações que resultem em mais dignidade, respeito, reconhecimento e mais qualidade de vida para todas as mulheres. Estamos aqui com o objetivo de marcar uma data especial, o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Esse dia foi instituído para marcar a luta para a garantia dos direitos sociais das mulheres e hoje buscamos a continuidade de tudo pelo fim da violência contra mulheres, pela inserção política e profissional e principalmente pelo direito à liberdade de escolha. Parabéns, mulheres! Para dar início a esta cerimônia, convido para compor a mesa de autoridades o excelentíssimo vereador, presidente da Câmara de Nova Serrana, senhor Osmar Fernandes dos Santos. Convidamos também para esta mesa, representando o excelentíssimo prefeito de Nova Serrana, o senhor Eusébio Lago, vamos receber o vice-prefeito municipal, senhor Nelson Moreto. Convidamos também para esta mesa o excelentíssimo deputado estadual, senhor Fábio Avelar. Para esta mesa, convidamos a vice-presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, excelentíssima vereadora Terezinha Célia do Carmo. Para esta mesa, convidamos também o primeiro secretário desta casa, o excelentíssimo vereador, Valdir Rodrigues de Souza. Para esta mesa, convidamos o segundo secretário da Câmara Municipal, o excelentíssimo vereador, Gilmar da Silva Martins. Convidamos para estar conosco o excelentíssimo vereador, Adair Lopes de Souza. Convidamos também para estar conosco o excelentíssimo vereador, Giovanni Máximo Silva. Convidamos para estar conosco o excelentíssimo vereador, Idalino Rodrigues da Silva Chiquinho do Planalto. Convidamos para estar conosco o excelentíssimo vereador, Jadir Antônio de Oliveira. Convidamos também para este plenário, o excelentíssimo vereador, Juliano Marques de Lacerda. Convidamos também para estar conosco o excelentíssimo vereador, Ricardo de Freitas Tobias. Convidamos também para estar conosco o excelentíssimo vereador, Jadir Antônio de Souza. Convidamos também para estar conosco o excelentíssimo vereador, Valdir Rodrigues Pereira. Convidamos também para estar conosco o excelentíssimo vereador, Jadir Antônio de Souza. o vereador Vantuí Ribeiro Martins. Para estar conosco, convidamos o excelentíssimo vereador William Carlos Ferreira Barcelos. Gostaria de convidar o excelentíssimo presidente desta casa para a abertura oficial desta sessão solene. Uma boa noite a todos. Em nome de Deus e da lei, é claro instalado a presente sessão solena, comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. Volto a palavra à mestre de cerimoniais, Ivani Ferreira, para a condução desta solenidade. Convido a todos os presentes para ficarmos de pé e acompanharmos respeitosamente a execução do Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, do Hino de Nova Serrana, que será executado pela lira musical São Sebastião, sobre a regência do maestro João Evaristo. Obrigado. 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 Convidamos a todos para tomarem assento. Convidamos a todos. Agradecer também a presença do segundo sargento da Corporação de Bobeiros, Robert Alexandre, representando o comandante Tales Gustavo de Oliveira. Passaremos neste momento a entrega da homenagem às agraciadas do ano de 2018. Gostaria de convidar os servidores Luciene Moreira, Juliana Martins e também Roberto Góes para nos auxiliar nas entregas da homenagem. A Câmara Municipal sente-se honrada em homenagear Elivânia Nunes Pimentel de Lima. Convindo neste instante o excelentíssimo vereador Adair Lopes de Souza para entrega da medalha à sua homenageada. Elivânia Nunes Pimentel de Lima. Nasceu na cidade de Governador Valadares no dia 20 de setembro de 1967, sobre os cuidados de uma parteira. Veio de uma família simples, de origem no campo. Recebera de sua família uma educação pautada nos princípios e nos grandes valores, tornando-se uma pessoa com grande visão para as necessidades humanas. Já bem cedo, na educação básica, demonstrava uma ardente vontade de manter uma relação íntima com a educação. Ingressou no curso de magistério em 1984 para aprimorar o dom de ser professora, um presente que acreditava ter recebido de Deus. O magistério entrou na sua vida, um caminho lindo, mas cheio de desafios. E sempre se pegava pensando em como colocar suas ideias e transmitir tudo isso de forma organizada e legal. Foi quando então surgiu a ideia de abrir uma escola infantil. Após observar a necessidade que os pais tinham de um lugar que pudesse deixar seus filhos com segurança, onde ao mesmo tempo tivesse um desenvolvimento de acordo com a proposta e referencial da educação infantil, surgiu a Educarte. Hoje, a Educarte atende crianças de 1 a 5 anos de idade, busca trabalhar da melhor forma, entendendo que em suas mãos, mãos estão bem mais precioso, as famílias possuem, os filhos. Essa é uma trajetória de alguém que viveu, percebeu e entendeu a importância do trabalho com crianças, vindo nelas a esperança de um mundo melhor. Por toda a sua trajetória, Elivânia recebe hoje das mãos do vereador Adair da Impacto a medalha Maria Zeli Diniz da Fonseca. Gostaria de convidar... Vereador, se o senhor puder retornar, eu gostaria de convidar a Elivânia novamente para que o senhor pudesse fazer a entrega a ela de um buquê representando todas as mulheres aí da cama que estão hoje presentes na Câmara Municipal, representando todas as mulheres do município de Nova Serrana. Nossos agradecimentos e uma vez nossos parabéns à Elivânia. A Câmara Municipal também tem o prazer de homenagear Denise Rocha Amaral. Convido nesse instante o excelentíssimo vereador Gilmar da Silva Martins para a entrega da medalha à sua homenageada. Denise Rocha Amaral nasceu em 4 de novembro de 1959 em Araxá. Mudou-se para Nova Serrana aos 22 anos após passar em um concurso da EMATER, onde trabalhou como assistente social por 12 anos. Neste intervalo, casou-se com Gilson Antônio do Amaral, com o qual completa 34 anos de matrimônio. Tem dois filhos e dois netos. Foi supervisora da Escola Estadual Antônio Martins do Espírito Santo e também foi secretária de Cultura e de Meio Ambiente por 8 anos. A vontade de fazer mais por Nova Serrana fez com que em uma bela tarde de agosto de 1995, durante uma reunião com amigas, surgisse a ideia de montar a Casa da Sopa. A Casa da Sopa teve início no bairro Romeu Duarte. Hoje, ela se localiza no bairro Santa Luzia e completa 25 anos. A Casa tem o intuito de oferecer um futuro melhor para as crianças através de cursos, entre eles artesanato, computação, jiu-jitsu, pintura, bordado, além de desenvolver também o trabalho para crianças de 4 a 6 anos com o intuito de tirá-los das ruas. A Casa da Sopa se mantém com a ajuda de voluntários. Não é uma instituição governamental. Denise é uma mulher de pulso firme, que coordena esta instituição com o coração, buscando sempre amparar a todos que precisam. Por isso, é merecedora da medalha Maria Zelie e recebe então esta condecoração das mãos do vereador Gilmar da Farmácia. Gostaria de convidar o vereador também para fazer a entrega de um buquê à sua homenageada. Claro, gostaria de convidar o deputado para acompanhar o vereador na entrega do buquê à homenageada. Mais uma vez, os parabéns para a homenageada Denise Rocha Amara. A Câmara Municipal também tem o grande prazer de homenagear Marta Furtado Ambrósio. Convido então para a entrega da medalha à sua homenageada o vereador Giovanni Máximo Silva. Música Marta Furtado Ambrósio nasceu no dia 21 de agosto de 1947 no distrito de Roseiral, Mutum, Minas Gerais. Oitava filha de nove irmãos, filha de Álvaro Furtado e Alzira Maria de Almeida. Sua mãe faleceu aos 41 anos quando Marta estava com 10 anos de idade. Seu pai criou os nove filhos e todos realizavam serviços rurais. Aos 14 anos se mudaram para a cidade para que seu pai e os irmãos mais velhos conseguissem um trabalho melhor. Em 27 de janeiro de 1978, aos 20 anos de idade, se casou com Ariel Ambrósio deixando a pequena cidade de Mutum e se mudando para a capital Belo Horizonte. Lá teve seus três filhos, Gleice, Raquel Ambrósio, Glaucio Ambrósio e Handel. Em dezembro de 1978, se mudou para Nova Serrana com os três filhos pequenos de 10, 7 e 1 ano de idade. E também com seu marido, que veio para a cidade trabalhar no ramo calçadista. Quando se mudaram para Nova Serrana, a cidade era bem pequena, tendo pouquíssimas casas. Em agosto de 2012, seu marido faleceu. Foi um grande baque para a família e para a grande parte da população nova serranense, pois a família se tornou bastante conhecida. Hoje, Marta continua residindo em Nova Serrana com seus três filhos e quatro netos. Neste ano de 2018, completará 40 anos que reside em Nova Serrana e tem orgulho de ter visto Nova Serrana se desenvolver e se tornar a cidade em que vivemos hoje. E por isso, recebe das mãos do vereador Giovanni Máximo essa merecida homenagem. Gostaria de convidar o vereador para fazer a entrega de um buquê à sua homenageada. Mais uma vez, nossos parabéns à Marta Furtado. Recebe aí as nossas felicitações pelo Dia Internacional da Mulher. Presidente, com sua permissão, gostaria também de convidar para compor esta mesa o Bruce Martins, representando o deputado federal Jaime Martins. Aplausos. 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 Prosseguindo com as nossas homenagens, gostaria de convidar a homenageada Soraya Eleutério Gomes da Silva. E convido, nesse instante, o excelentíssimo vereador Idalino Rodrigues da Silva, o Chiquinho do Planalto, para a entrega da medalha à sua homenageada. Soraya Eleutério é educadora e possui especialização em educação pré-escolar. Também especialização em educação física pelo Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração. Formação em pedagogia pelo Inesp. Habilitação em supervisão e inspeção escolar pelas faculdades claretianas. Pós-graduação em didática pela Faculdade de Educação São Luís. Pós-graduada também em administração escolar pela Universidade Federal de Viçosa. Curso em capacitação de conselhos municipais de educação pela Universidade Federal de São João del Rey. E curso de capacitação para conselhos diversos pela Universidade Federal de Uberlândia. Nascida em 25 de fevereiro de 1964 na cidade de São Gonçalo do Pará, considera-se também uma ripense. Foi em Ripas, terra de seus familiares, que cresceu sobre o manto da virtude de sua família. Desde pequena, teve a certeza que queria ser professora. Sagrou-se educadora e neste âmbito construiu sólida carreira em diversos cargos na área educacional. Além de ter desenvolvido diversos trabalhos não remunerados nessa esfera. Como uma mulher de fé, atua na Igreja Católica da Comunidade de Ripas, sendo membro do apostolado, da oração e do coral. Seu alicerce e substância encontram-se no seio de sua vida familiar. Do duradouro casamento com Márcio José Máximo surgiram os maiores tesouros de sua vida. Seus filhos Felipe, Luiz, Carolina e Camila. E por tudo isso, torna-se símbolo da força da mulher moderna, posto que personifica a possibilidade de conciliação da vida pública e profissional com a vida maternal e familiar. E hoje recebe das mãos do vereador Chiquinho essa merecida homenagem. Gostaria de convidar o vereador para também fazer a entrega de um buquê à sua homenageada. Mais uma vez, nossos parabéns. Felicitações pelo Dia Internacional da Mulher. Bom, a Câmara Municipal também sente-se honrada em homenagear Maria José Tavares Pereira. Convido nesse instante o excelentíssimo vereador Jadir Antônio de Oliveira para a entrega da medalha à sua homenageada. Maria José Tavares Pereira nasceu em Macaúbas, município de Paineiras, em Minas Gerais, em 11 de junho de 1954. Filha de José Ângelo Tavares e Leide Ferrão da Silva, de família simples, é a primogênita de oito irmãos. Durante a infância trabalhou na roça com seu pai e ajudou sua mãe a cuidar dos irmãos. Devido às dificuldades, estudou apenas até a terceira série do ensino fundamental, mas isso não limitou seu desejo de aprender. Aos 12 anos, ainda em Macaúbas, Maria José conheceu uma senhora com 100 anos e viu nela algo diferente, um dom para ajudar as pessoas. O tempo passou e aos 14 anos conheceu o jovem Alexandre Antônio Pereira, com quem namorou e se casou com a idade de 18 anos. Dessa união vieram quatro filhos, Aderbal, Alexandre, Elisânia e Lidiane, além de duas filhas do coração. Laura e Larissa Na cidade de Paineiras, Maria José se converteu ao Evangelho quando tinha 26 anos. Esse marco mudou sua história e a fez viver cada dia mais como instrumento nas mãos de Deus para ajudar o próximo. Em 1991, se mudou para Nova Serrana e muita gente ia até a sua casa em busca de ajuda. Com o tempo, abriu as portas do seu lar para a realização de cultos semanais, para ensinar as verdades do Evangelho e trazer socorro espiritual para os necessitados. Mais tarde, aquele culto domiciliar se tornou os primórdios da Igreja Batista Nacional Cristo Vive. Foi consagrada evangelista e, em 2001, foi convidada pelo pastor Darcy Melquiades a ministrar o culto de quarta-feira dentro da Igreja com o nome de Pronto Socorro Espiritual. Hoje, aos 63 anos de idade, tem 45 anos de casada, seis filhos, cinco netos e centenas de filhos espirituais a quem ajudou e acompanhou ao longo dos anos. Uma mulher de caráter, exemplo de mãe e esposa, exemplo de cristã. Uma mulher que ama e cuida do próximo e prioriza o bem-estar do outro. Mulher que zela não só pela sua família, mas por todas as famílias que já passaram por sua vida. E por isso, recebe hoje, das mãos do vereador Jadir Chanel, esta merecida homenagem. Convidamos também o vereador para fazer a entrega de um buquê de flores, a nossa homenageada desta noite, Maria José Tavares. A Câmara Municipal A Câmara Municipal também tem a honra de prestar homenagem nesta noite a Maria Conceição de Lacerda. Para a entrega desta homenagem, convidamos o excelentíssimo vereador Juliano Marques de Lacerda. Maria Conceição de Lacerda Maria Conceição de Lacerda nasceu em 31 de janeiro de 1958, filha de Veli Levi de Lacerda e Nadir Ramos de Lacerda. Maria Conceição cresceu junto aos seus seis irmãos em Boa Vista de Minas. Casou-se com Maurício José da Silva e são pais de Júlia Laura de Lacerda Silva. Maria é uma pessoa muito prestativa, humilde e honesta. Nunca falta boa vontade. Está presente em eventos cristãos, fazendo parte de corais das equipes de liturgia e encontro de casais com Cristo. Maria Conceição é também presidente da Confraria do Distrito de Boa Vista de Minas. Faz visitas periódicas de evangelização no presídio da cidade. Ela já trabalhou na Policlínica Central e há anos está na área da educação. Maria Conceição é uma pessoa muito popular, por ser muito comunicativa e alegre. E também pelos casos que a todos diverte. Hoje, recebe das mãos do vereador Juliano Marques de Lacerda essa merecida homenagem. Convidamos o vereador para também fazer a entrega de um boquê para a dona Maria Conceição de Lacerda. Nossos agradecimentos e, mais uma vez, Feliz Dia Internacional das Mulheres. A Câmara Municipal também sente-se honrada em homenagear Luzia Hermelinda Vaz. E, nesse instante, convido o excelentíssimo vereador, o presidente desta casa, Osmar Fernandes dos Santos, para a entrega da medalha à Luzia Hermelinda. Luzia Hermelinda Vaz nasceu em 20 de novembro de 1959, na cidade de Divinópolis, filha de Hermelinda Maria de Jesus e de Vicente José de Freitas. Migrou-se para a cidade de Nova Serrana ao se casar com Amador Vaz, um grande homem que tinha a profissão de vaqueiro leiteiro. Descem lá, se nasceram quatro filhos. Ao decorrer dos anos, seu esposo Amador ficou doente. Luzia permaneceu com ele até o seu falecimento. Anos mais tarde, se casou novamente com Horácio Ferreira de Almeida. Luzia possui origem humilde, sem muitos recursos financeiros, e sempre esteve exposta a grandes dificuldades. Mas, mesmo assim, foi capaz de ajudar a outras famílias menos favorecidas, que estavam à sua volta, em especial a família Santos, dividindo com eles o pouco que tinha. Luzia fazia isso com amor, carinho e dedicação, chegando até a quebrar o muro de sua casa para facilitar o acesso na residência e levar leite para as crianças que ficavam sós à noite, enquanto o pai delas trabalhava como vigilante. Como não reconhecer tamanho carinho dessa mulher, que sempre ajudou os menos favorecidos e carentes? Mulher de caráter ímpar e de ações invejáveis. Por tudo isso, recebe das mãos do vereador Osmar Santos esta merecida homenagem. Convidamos o vereador para fazer a entrega de um buquê, a Luzia Hermelinda. Nossos agradecimentos ao vereador Osmar Santos e também os parabéns para a Hermelinda. A Câmara Municipal de Nova Serrana também sente-se honrada em homenagear Maria Lúcia de Freitas. E nesse instante, convido o excelentíssimo vereador Ricardo de Freitas Tobias para a entrega da medalha à sua homenageada. Maria Lúcia de Freitas Maria Lúcia de Freitas é natural de Nova Serrana. Ela e seu irmão Mário são filhos de Francisco Lucas e Maria Vitória Duarte. Por muitos anos, Maria Lúcia ocupou a direção da Escola Estadual Major Agenor Lopes Cansado. Sua vida se funde a trajetória e comprometimento com a educação, cultura e com o desenvolvimento social de Nova Serrana. Isso porque Maria Lúcia esteve à frente destas pastas por três mandatos consecutivos, mais de 12 anos dedicado à causa. Mesmo distante da administração pública municipal, Maria Lúcia jamais se afastou dos trabalhos sociais e há anos ela é membro ativo das ações voltadas à proteção dos menos favorecidos, sendo inclusive benemérita da APAI, instalada na cidade durante a sua gestão à frente da pasta de educação, cultura e desenvolvimento social. Por sua história de incansável dedicação à educação, cultura e desenvolvimento social de Nova Serrana, Maria Lúcia de Freitas é mais do que merecedora da medalha Maria Zelie e, portanto, recebe hoje essa condecoração das mãos do vereador Ricardo Tobias. Convidamos o vereador para também fazer a entrega do buquê à Maria Lúcia de Freitas. Nossos agradecimentos ao vereador. Nesta noite, a Câmara Municipal também tem a honra de prestar homenagem à Helena Veloso Silva. Convido, neste instante, a excelentíssima vereadora Terezinha Célia do Carmo para a entrega da medalha à sua homenageada. Helena Veloso Silva, natural de Dores do Indaiá, veio para Nova Serrana há 23 anos. É casada com Donato da Silva e possuem quatro filhos, William, Ebert, Júnior e Lorraine, que a presentearam com cinco netos, Michel, Yasmin, Ana Carolina, Bianca e Mica. É uma pessoa que tem prazer em viver com sorriso no rosto, buscando sempre ajudar todos ao seu redor. Busca transformar as dificuldades que presencia em palavra de Deus e, assim, semear a bondade, o carinho, a esperança e, acima de tudo, o amor que é capaz de transformar tudo e todos. Sua trajetória de vida é maravilhosa. Além de tudo o que faz para seu próximo, continua semeando para sempre estar colhendo frutos da vitória. Dona Helena trabalha no posto de saúde há 14 anos. Desses, quatro anos foram no posto de Gamas e atualmente está no posto Oswaldo Lemos, no bairro Jefferson Batista de Freitas. Dona Helena agradece a todas as suas companheiras de trabalho e afirma que nada é por acaso e que, quando Deus nos coloca para servir, é porque tivemos ao nosso lado exemplo de amor, união, respeito e companheirismo. Exemplos estes que sempre estenderam a mão para ajudar o próximo. Por essas e tantas outras, por ser uma pessoa maravilhosa e exemplar, Dona Helena recebe hoje esta homenagem. Que Deus abençoe Helena, sua família e sua legião de amigos. Convidamos a vereadora para também fazer a entrega de um buquê à sua homenageada. Música 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 Nossos agradecimentos à vereadora e, mais uma vez, os parabéns para Helena Veloso Silva. Música Música A Câmara Municipal tem a honra também de homenagear Glória Angélica de Nima Medina. Convido nesse instante o excelentíssimo vereador Valdir Rodrigues de Souza para a entrega da medalha à sua homenageada. Música Glória Angélica de Nima Medina Nascida em 30 de junho de 1965 Natural de Esmeraldas, Minas Gerais Filha de Antônio Moraes de Lima e Cecília Angélica de Lima É a segunda filha da família de oito irmãos Vieram residir em Nova Serrana em outubro de 1980 Todos os seus sete irmãos vivem em Nova Serrana e são microempresários Aqui, Glória constituiu sua família, casou-se e se tornou mãe de três filhas e avó de seis netos Glória trabalhou por 22 anos na indústria calçadista Há 11 anos trabalha no setor público municipal em vários setores onde se destacou Trabalhou na Casa Abrigo de julho de 2007 até novembro de 2011 e exerceu a coordenação do local por dois anos Na área de educação em Nova Serrana descobriu sua verdadeira vocação Cursou magistério em 2016 e se tornou professora de educação infantil No momento está cursando pedagogia além de exercer atualmente sua profissão no CEMEI Daniela e Martins no bairro Concesso Elias Glória teve participação ativa em vários projetos sociais Na comunidade São Judas Tadeu no bairro Novo Horizonte trabalhou tanto na limpeza dízimo, liturgia e coordenação Foi membro da Associação de Moradores na época em que foi fundado o projeto Horizonte para a Paz da Polícia Militar e Concórdia na Sociedade São Vicente de Paula e hoje recebe das mãos do vereador Valdir Rodrigues esta merecida homenagem Convidamos também o vereador para a entrega de um buquê a sua homenageada Nossos agradecimentos ao vereador e Feliz Dia Internacional das Mulheres Para prosseguirmos com esta noite de homenagem convidamos Maria do Carmos Rodrigues da Silva e também convido o vereador Valdir Rodrigues Pereira para a entrega da medalha a sua homenageada Maria do Carmos Rodrigues da Silva nascida em 3 de novembro de 1951 na cidade de Malacaxeta, Minas Gerais filha de Sebastião Rodrigues das Neves e Geralda Ferreira da Silva divorciada de Sebastião Pereira Rosa a 18 anos mãe de 8 filhos avó de 19 netos e bisavó de 5 bisnetos veio a residir em Nova Serrana no ano de 1982 sendo a segunda família a vir para a cidade de Nova Serrana em busca de uma vida melhor teve o seu primeiro emprego ainda na roça nas proximidades do povoado de Boa Vista Maria do Carmo alega ter sido bem recebida pelos moradores da época que se prontificaram em ajudar a sua família em meados de 1985 já estabelecida Maria do Carmo recebeu em sua casa outras famílias da sua terra natal com eles compartilhou o mesmo teto e o mesmo alimento dando oportunidade a essas famílias até que as mesmas conseguissem um lar e um emprego no ano de 1997 Maria do Carmo conseguiu uma vaga de faxineira no PSF do bairro Dom Bosco e essa tarefa ela realizava com dedicação e amor aproximadamente por 20 anos consecutivos Maria do Carmo tem exercido um trabalho voluntário com crianças do bairro Dom Bosco no dia 12 de outubro de cada ano realiza a distribuição de bolo picolé cachorro quente pipoca refrigerante todos os itens adquiridos com parte da sua aposentadoria e também com a ajuda de familiares e amigos que reconhecem seu trabalho com as crianças Maria do Carmo ama a natureza e nas horas vagas seu maior presente é cuidar de suas flores hoje ela reside no mesmo local com seu filho mais velho ama receber seus familiares e amigos na sua residência e agradece a Deus pela oportunidade de vida que esta cidade proporcionou para criar seus filhos com dignidade hoje Maria do Carmo diz que está extremamente grata por receber tamanha homenagem de seu filho o excelentíssimo vereador Valdir Mecânico convidamos o vereador para fazer também a entrega de um buquê de flores a sua mãe e homenageada nossos agradecimentos ao vereador Valdir Mecânico e parabéns a sua mãe por receber essa belíssima homenagem nesta noite a Câmara Municipal também tem a honra de homenagear nesta noite Sirlene da Silva Casimiro convido nesse instante o excelentíssimo vereador Vantui Ribeiro Martins para a entrega da medalha a sua homenageada Sirlene da Silva Casimiro natural da cidade de Pitangui residente domiciliada na comunidade de Gamas há aproximadamente 22 anos nascida em uma família de sete filhos sendo uma das mais novas uma família humilde porém perseverante aprenderam a trabalhar cedo para ajudar no sustento da família já na infância o trabalho voluntário aflorava e Sirlene ficou por anos fazendo companhia a uma senhora chamada Rita de Cássia que residia só com autorização de sua mãe fez companhia a ela por anos até o seu falecimento residiu em Brumado até os 14 anos quando terminou a antiga oitava série foi para Belo Horizonte trabalhar em uma casa de família e na capital ficou por 5 anos infelizmente abandonou os estudos em 1996 conheceu seu esposo José Carlos na comunidade de Gamas onde o seu irmão residia o casal teve um breve namoro e contraíram o matrimônio posteriormente tiveram dois filhos Luiz Luiz Carlos e Vitória Luisa quando veio morar em Nova Serrana conseguiu o trabalho de doméstica teve patrões maravilhosos e permaneceu com eles até o nascimento de Vitória passando o tempo foi trabalhar na escola de Gamas como auxiliar de serviços gerais sempre muito empenhada voltou a estudar no EJA na escola Antônio Martins trabalhava de manhã fazia curso à tarde e estudava à noite tudo com muito tudo muito corrido mas também muito grandioso prestou vestibular na FAPAM em Pará de Minas e ingressou no curso de direito ela se formou em 2013 Sirlene sempre se dedicou aos trabalhos voluntários mas relata que nada é fácil porém é muito gratificante quando vê o olhar de uma criança ou de algum necessitado abre aspas ter a confiança dos outros é ótimo mas o melhor de tudo é pensar que Deus age através de mim e que sou a maior beneficiada hoje eu sei que não preciso ter e sim preciso ser ser sempre melhor convidamos também o vereador para entrega de um buquê de flores a Sirlene da Silva nossos agradecimentos ao vereador e as felicitações novamente a Sirlene pelo dia internacional das mulheres a Câmara Municipal de Nova Serrana também tem a grande honra de homenagear nesta noite a senhora Sheila de Lourdes Ramos de Oliveira convido nesse instante o excelentíssimo vereador William Carlos Ferreira Barcelos para entrega da medalha a sua homenageada Sheila de Lourdes Ramos de Oliveira é natural de Nova Serrana nascida em 4 de abril de 1965 filha de Geraldo de Oliveira e Rita Carolina Lobato irmã de Charles Nalu Brígida e Ivan cursou o ensino fundamental e médio em Pitangui fez o curso de pedagogia no Instituto do Ensino Superior e Pesquisa Inesp e pós-graduou-se em metodologia e didática nas faculdades claretianas depois de concluir o ensino médio voltou para a fazenda da família em Campo Alegre no município de Nova Serrana iniciou sua carreira na escola estadual José Antônio de Lacerda em Boa Vista e na extinta escola estadual escola municipal Procópio Firmino em Água Espraiada trabalhou também em Gamas e Capão casou-se em 27 de julho de 1992 com José Geraldo mudando assim para a sede do município trabalhou na escola estadual Maria Manso e na escola estadual Major Angenor onde se aposentou em 2015 trabalha como pedagoga na escola municipal José Américo de Lacerda desde a sua inauguração hoje de férias prêmio aguarda a aposentadoria em 4 de abril do presente ano tem duas filhas Maria Clara e Manuela e um neto Gustavo depois de 33 anos dedicados à educação assistindo o sucesso de seus alunos contadores psicólogas pedagogas empresários ela repete com veemência um pensamento de Rubem Alves ensinar é um exercício da imortalidade de alguma forma continuamos a viver a ver o mundo pela magia da nossa palavra convidamos também o vereador para fazer a entrega de um boquê a sua homenageada Sheila de Lourdes nossos agradecimentos ao vereador William e as felicitações à sua homenageada gostaria de convidar o excelentíssimo presidente desta casa ao vereador Osmar Santos para a entrega de uma homenagem à vereadora Terezinha Célia do Carmo a primeira e até hoje a única vereadora do município representando todas as servidoras da Câmara Municipal e as mulheres novas serranenses da Câmara Municipal da Câmara Municipal Prosseguiremos com esta solenidade com um breve pronunciamento das autoridades Quero convidar, aproveitando que a nossa vereadora está de pé Concedê-la a oportunidade de ser a primeira mulher a usar a palavra A primeira a usar a palavra por ser mulher Representando aí muito bem todas as mulheres desse município Muito especial aqui, a Nova Serrana Boa noite a todos os presentes Quero cumprimentar aqui o filho do deputado federal, Jaime Martins Meu amigo Bruce Martins Agradecer a presença do vice-prefeito Nelson, muito obrigado Agradecer a presença do deputado estadual, Fábio Velar Agradecer ao presidente dessa casa por esta homenagem E em seu nome, cumprimento a todos os vereadores Agradecer a banda que aqui está mais uma vez, obrigado Agradecer a todo servidor dessa casa E a todas as autoridades que aqui estão Mas em especial a todas as mulheres Cumprimento de forma especial a todas as mulheres Que hoje se encontram nessa casa para um evento muito significativo Comemorar o Dia Internacional da Mulher A entrega da medalha Maria Zelie é uma celebração para todas as mulheres Que são grandes Por tudo que são capazes de realizar Tenho enorme admiração por cada uma Pois sei que ser mulher Representa ser firme, sensível, forte, inovadora E acima de tudo, ter um olhar mais doce para o conselho semelhante Mulher é uma dádiva divina Mulheres são seres que nobrecem a humanidade Transformam o mundo com um sorriso Mas também defendem com unhas e dentes Os ideais de uma vida mais justa para todos Quero dizer que tenho uma tarefa linda Pois minha missão é representar a todas as mulheres desta cidade Essa tarefa eu sempre cumprirei com prazer Porque acredito do fundo do coração Que a cada dia teremos mais condições de caminhar Rumo a um mundo melhor Onde a mulher será valorizada Terá seus direitos garantidos E poderá viver simplesmente com a grandeza de ser o que é mulher Parabéns Feliz dia das mulheres para todas que aqui estão E a todas que nos acompanham através da internet Mãe, obrigada por você existir na minha vida Em nome da minha mãe, abraço a cada uma de vocês Sintam-se abraçada e parabenizada Pelo simples fato de ser mulher Porque ser mulher é ser especial Muito obrigada e uma boa noite a todos Quero convidar também para fazer uso da palavra O Bruce Martins Representando o excelentíssimo deputado federal Jeminho Martins Boa noite a todos Queria cumprimentar primeiramente as autoridades aqui presentes O vice-prefeito Nelson Na qualidade de presidente da câmara O senhor Osmar Quero cumprimentar os demais vereadores Queria cumprimentar também o deputado Fábio Avelar E cumprimentar todas as homenageadas aqui hoje Na qualidade da vereadora Terezinha Bem, queria primeiramente me desculpar pelo atraso Eu sou advogado, estava em Belo Horizonte hoje em audiência E por conta de um acidente no trânsito Acabei me atrasando aqui para o evento Então, desde já me desculpo Estou aqui representando meu pai Que hoje está em Brasília E não pôde estar presente Mas queria É até um pouco difícil de falar Depois da homenagem que a Terezinha fez para todas as mulheres aqui Na qualidade de homem Mulher que nos dá a vida O dom mais importante juntamente a Deus A mulher que nos dá a vida Queria, na qualidade de homem Pedir perdão a todas as mulheres Pelo descaso que a sociedade tem com as mulheres Pela desvalorização que a sociedade tem com as mulheres Sei que a Terezinha, como primeira mulher na Câmara de Nova Serrana Está representando muito bem As mulheres aqui Mas sei que é a primeira de muitas que virão Que é necessário que os homens e as mulheres Juntamente Busquem Equalizar as oportunidades no mercado de trabalho Na área social e na vida pessoal Para que todos tenhamos Não só a Nova Serrana Mas uma Minas Gerais E um Brasil melhor Muito obrigado Boa noite a todos Quero também convidar para fazer uso da palavra O vice-prefeito de Nova Serrana Senhor Nelson Moreto Boa noite a todos Primeiramente Eu gostaria de justificar a ausência do nosso prefeito Porque As tarefas são muitas As atribuições são várias E Quando sair da prefeitura Ele estava numa reunião Discutindo exatamente um problema da Copaz Eu Nesse momento Para falar de mulher Que coisa boa É muito bom ver um cenário desse Onde tem Muitas mulheres E poucos homens Eu vivi numa época Em que a mulher Só servia para cuidar de casa As minhas irmãs Não estudavam Porque elas eram preparadas para casar E cuidar de casa Da casa Hoje O cenário já é totalmente diferente A mulher Gradativamente foi ocupando o seu espaço E hoje Nós Homens Que nos preparemos Porque cada dia a mais Nós estamos ficando para trás Mulher, gente É um negócio Tão bom Que é uma pena A gente ter Uma só Boa noite E obrigado Evana Ela não quer que eu termine Boa noite, gente Muito obrigado E desculpe a brincadeira Obrigada Quero convidar Também para fazer uso da palavra O excelentíssimo deputado estadual Senhor Fábio Avelar Senhor presidente Senhor vice-prefeito Nelson Senhora vereadora Terezinha Senhores vereadores Senhoras Senhores Muito boa noite a todos Eu vou ser mais Ousado Que o vice-prefeito Que o Nelson Lá em casa É três É a esposa A filha Yara Avelar E a Letícia Também filha Letícia Avelar Bom É sempre um momento de alegria Participar De eventos Mas O momento hoje O evento de hoje É mais Do que alegria Uma satisfação enorme Poder estar aqui Estive em Belo Horizonte Já hoje Mas adiantei os trabalhos Para poder estar aqui Nessa noite Como acabei de dizer Um momento de alegria Uma grande homenagem Parabéns A Câmara Municipal Quero Na oportunidade Parabenizar O ex-vereador E ex-presidente Dessa casa É Luiz Luiz da farmácia Que trouxe A essa casa Que trouxe o projeto De homenagem As mulheres Então parabéns A Câmara Municipal Parabéns A todos os vereadores Que fazem essa homenagem Hoje Parabéns A todas Homenageadas Mais do que merecido Eu costumo falar Que homenagem A gente faz É em vida Então parabéns A Câmara Municipal De Nova Serrana Por estar fazendo Essa homenagem Quero também Aproveitar E cumprimentar E desejar A todas as mulheres De Nova Serrana Do nosso estado De Minas Gerais Do nosso Brasil Um feliz Dia de vocês Que Deus Possa continuar Abençoando A vida De cada um De vocês Aqui presente Hoje E presente Na nossa vida Como acabei de dizer Que lá em casa São três Que seria De nós homens Sem vocês Então Muito obrigado E parabéns A vocês E parabéns A Câmara Municipal De Nova Serrana E deixar aqui também Falar um pouquinho Só Do nosso trabalho Só do meu trabalho De hoje Meu trabalho Vocês têm acompanhado Então a minha reunião Hoje Foi no comando Da Polícia Militar Do nosso estado De Minas Gerais Então Mais 22 Novos soldados Para Nova Serrana No meio de maio Muito obrigado a todos E boa noite Com a palavra O presidente Da Câmara Municipal De Nova Serrana O excelentíssimo Vereador Osmar Fernandes Dos Santos Gostaria mais uma vez De cumprimentar A todos E dizer que a Câmara Municipal Está muito feliz Por ter recebido Vocês hoje Agradecer O vereador E ex-presidente Desta casa O ex-vereador Luiz da Farmácia Que esse projeto Foi criado por ele Então a gente gostaria De estar homenageando Entregando Uma lembrança A todas as mulheres Presentes aqui hoje Mas o projeto Ele é restrito Só pode homenagear Um a cada vereador Então eu gostaria Que todas as mulheres Se sentissem homenageadas Pela Câmara Municipal E por todos os vereadores Desta casa Gostaria de agradecer E cumprimentar A todos A mesa E gostaria de dizer Que é muita felicidade Para mim hoje Mas muito feliz Até porque Gostaria de desejar Felicidade O dia das mulheres A todas as mulheres Gostaria de agradecer Os homens também Aqui presentes Que vêm acompanhar Sua mãe Ou sua irmã Agradecemos mesmo Está de parabéns Isso é um papel bonito E gostaria de agradecer Aqui em especial Duas mulheres aqui Que é a do Carme E a Luzia Essas duas mulheres Quando eu falo Dessas mulheres Que essas mulheres Foi conheço Deus que nasci A do Carmo Por exemplo Que é a mãe Do nosso amigo Valdir Mecânico Parabéns Valdir Pela homenagem Que você fez Uma homenagem Merecida Conheço Quando nós viemos De Malacacheta Para cá Nós chegamos aqui Tudo que nós tínhamos Em Malacacheta Colocamos em dois sacos E trouxemos Eu nunca vi família Pobre no mundo Igual a minha família Acho que é a família Mais pobre que existe Quando nós chegamos Que tudo que nós tínhamos Em Malacacheta Trouxemos em dois sacos Era meu pai E minha mãe Nós era seis irmãos Fomos para a casa Dessa mulher aí A do Carmo Elas já tinham seis Também com mais marido E quando nós vêm Ainda vêm mais dois Que moravam lá Sofriam demais Lá vêm junto Então a casa dela Era mais de vinte pessoas E essa mulher Não tinha muito Mas o pouco que tinha Foi dividido Com nós Por muitos E muito tempo Eu tinha oito anos de idade Então só trabalhava Meu pai Nós não tínhamos condições Então essa mulher aí Tratou de nós Por muito tempo Então é uma homenageada Merecida E Deus é muito grande Hoje para mim É uma felicidade Tão grande Vereador De poder estar Nesta casa Como vereador E presidente Desta casa E o senhor Como vereador Nesta casa E podemos estar fazendo Essa homenagem Tão bonita Hoje para sua mãe Parabéns mesmo Essa mulher aí Merece Quando eu falo Da Luzia É porque Em 92 Meu pai e minha mãe Separou E toda separação Ela traz problema Deixa marcas E a nossa E a separação Do meu pai E minha mãe Não foi diferente Nessa separação Ficou um irmão meu De quatro anos De idade Que amamentava No peito ainda E essa mulher aí Chegou a tirar A placa do muro Nós era vizinho Da casa dela Duas placas de muro Para passar lá em casa E dar mamadeira Para esse irmão meu Né Então cuidou Desse menino Durante todo o tempo Que foi preciso E não só dele Porque minhas irmãs Eram pequenas Né Fez de tudo E esse irmão meu Está aí hoje Com 30 anos de idade Parabéns É uma pessoa Que merece É uma pessoa Que ajudou Quando eu falo Eu falo porque conheço Né Fico muito feliz Gostaria de agradecer A presença das minhas irmãs Que está tudo aqui presente Né Parabéns Parabéns Né Gostaria de agradecer A presença das filhas Da do Carmo também Que acompanhou Essa história Que eu estou contando Ela acompanhou Do Carmo Parabéns Deus te abençoe Né E nunca deixa faltar Na sua casa Para Luzia também E a todas as mulheres Aqui presentes Muito obrigado Agradeço mesmo A presença de todos Encerrando Com grande brilhantismo Essa noite de homenagens Eu convido Eu convido a lira musical São Sebastião Para uma apresentação Novamente sobre a regência Do maestro João Evaristo Nós teremos a apresentação De três canções A primeira Será A música Como é grande O meu amor por você A música De Roberto Carlos E Erasmo Carlos O meu amor por você 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 Fazer parte dessa foto, uma mulher representando aí as forças policiais, as forças de segurança.